O Corinthians foi valente, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, só que tem um detalhe nessa história, hein? Ô Dorival, você também foi um baita retranqueiro, hein? Queria saber, cadê aqueles que criticavam a Bela atrás? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar da decisão da Copa do Brasil, título do Flamengo, ó, Joma, a tua nova escolha que eu tenho certeza que você não vai se arrepender em termos de material esportivo. Aqui embaixo tem meu cupom desconto no site dos caras, vocês conhecem muito bem o tamanho dessa marca, empresa espanhola que patrocina diversos times e atletas pelo mundo, camisas maravilhosas, Atalanta, Torino, Vigia Real da Espanha, Seleção da Ucrânia, RETAF, chuteiras, tênis, bolas, roupas esportivas para treinar, calções, meiões, enfim, tudo aquilo que você quer em termos de esporte, a Joma tem para você e ainda mais com o meu cupom desconto 20% em cada produto Joma. Você não vai perder essa chance. A partir de agora, estou com os caras, são os meus parceiros e, ó, se você quer um material de qualidade, repito, camisa bacana para a sua coleção, ou seja lá qual for o esporte que você pratique, mas queira se vestir bem e com muita tecnologia, Joma, a tua melhor opção. Tamo junto! Pessoal, parabéns ao Flamengo, deu a lógica na Copa do Brasil, o favorito venceu a competição, foi mais eficiente, o time com mais investimentos, o time com os melhores jogadores individualmente falando, mas uma coisa é bom ficar bem claro nessa história toda também, tá? Tenho visto muita empolgação, é natural que o Flamengo está com o clima lá em cima, partindo até como favorito mais ainda para bater o Atlético Parnaense na decisão da Libertadores, só que o time está previsível e a equipe está jogando menos do que pode. Claro que com isso pode ser suficiente para ser campeão também da Libertadores como foi da Copa do Brasil, é claro que sim, só que o que me pega é uma situação de dois pesos duas medidas no comparativo recente com um time que assim como o Palmeiras tem sido protagonista em todas as competições em que se disputa, atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras do Abel Ferreira, que por um lado, quando ganha é retranqueiro, oportunista ou tem sorte, e os outros ganham com mérito, com inventividade, porque foi magnífico, porque foi um jogo histórico e etc e tal. Espera um pouquinho, o Dorival foi tão retranqueiro como o Abel na Copa do Brasil e ganhou. Não, eu estou criticando? Não. É uma forma de jogar futebol. Você também pode jogar sem ter mais posse de bola, sem dominar o adversário na chamada matemática da estatística e o resultado final ser favorável. O que não pode é dar pecha para um e exaltar o outro lado. Porque o Flamengo nos dois jogos contra o Corinthians, exceção ao segundo tempo do primeiro jogo da final lá na Neuquímica Arena, em que ele foi melhor, ele foi inferior ao Corinthians. O Vitor Pereira engoliu o Dorival nos dois jogos. Como o Flamengo, na estatística, na matemática, que muita gente coloca como hoje a dominância do futebol, ele já foi inferior ao São Paulo também nos dois jogos de semifinal. Nos jogos contra o Atlético Parnaense, em duas partidas, apenas um gol marcado. Um Flamengo que era amplamente favorito e muito melhor. Só foi ganhar lá em Curitiba. Ou seja, um Flamengo que na Copa do Brasil foi mais recuado, foi mais reativo, como vocês também gostam de chamar, e menos o time dominante. Em todos os fundamentos, como se fazia, por exemplo, no time de 2019, em que o Flamengo dominava todas as ações do jogo. Mais posse de bola, mais chutes a gol, mais chutes no alvo, enfim, tantas coisas assim que a gente fala que também tem importância, não levam muito em relevância, apenas para me basear em alguma situação de leitura de jogo, mas enfim, cada um tem a sua metodologia. Mas aquele Flamengo tinha tudo favorável, esse não teve. E foi campeão. Então por que que para um o peso tem uma forma de se analisar, e para o outro tem uma exaltação? Eu não estou entendendo isso. Sendo que o Abel é bicampeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil também, vai ser campeão brasileiro, campeão de Recopa, tudo isso que o Flamengo também ganhou. Por que que um ganha na sorte na retranca e o outro não? Esse título foi assim. Perdeu os números, puxa, o Corinthians com mais chutes no gol, mais chutes em direção ao alvo, perfeitamente falando, mais posse de bola, troca de paz, etc. Então foi mais. E o Vitor Pereira, ao longo do jogo, deu um nó tático, repito, no senhor Dorival, que teve cinco minutos de um futebol eficiente, fez dois gols bem anulados depois, o Arrasqueta perde um baita de um gol para matar a decisão belíssima defesa do Cássio. Só que depois o Corinthians também teve tantas chances quanto o Roger Guedes perdendo o gol embaixo da linha, o Corinthians empata o jogo, e sem contar as mudanças do senhor Dorival, que arrebentaram com o Flamengo ontem em campo. É, cadê? Aqueles que xingavam o Paulo Souza de Professor Pardal. Não vão xingar o Dorival, que tirou o Vidal bem em campo, para colocar o Mateuzinho lateral direito de volante pela esquerda? Vocês não vão xingar? Né? Abrindo mão de Pedro, de Arrascaeta, como o Paulo Souza também fazia, próximo a uma decisão por pênaltis, se arriscando a perder jogadores que poderiam ser ainda mais decisivos num momento que tudo bem, agora deu certo. Mas e se não desse certo? Porque a análise sempre é, mas e se não desse certo? Porque o outro, ah, mas sim, 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 sim. Então ele também se arriscou, né? O Vitor Pereira ontem, que foi muito bem, o Renato Augusto, que mandou e desmandou em relação ao setor intermediário da equipe para o Flamengo, partida sublime de um dos melhores jogadores do Brasil. Aliás, que se tivesse até um pouquinho de mais tempo jogando nesse ritmo, estaria na Copa do Mundo. E eu levaria, porque eu acho o Renato Augusto um craque de bola. Né? O Vitor Pereira, que demorou para fazer a mudança de tirar o piton. Aliás, espelhando o mesmo esquema do Abel, né? Com o lateral aberto pela ponta, tudo mais, né? Só que o Abel, quando coloca dois laterais, é que é tranqueiro. O Vitor Pereira é gênio. Né? Eu entendo, nossa, os argumentos de todo mundo, mas, meu Deus do céu, né? Para um, sempre uma pecha, mas para outro, não. Aliás, não jogou nada o tal do piton. Quase que afunda o Corinthians em campo e demorou o Vitor para tirá-lo para colocar o Juliano, né? E ainda demorou para colocar o Maicon dentro de campo também. Então, assim, o Corinthians, que, dentro da proposta de tirar a tal da linha de cinco, que voltar a 4x3 no segundo tempo, ele, nossa, ele deu um nó no Dorival ontem. No Dorival, que foi um baita de um retranqueiro, repito, retranqueiro. Então, se a pecha é para um, vale para outro, né? Só que aí, se eu for olhar o meu argumento, o Abel tem a forma dele de jogar e o Dorival entendeu que o Flamengo ontem explorando o contra-ataque no Corinthians, que deveria ir para cima, até porque ele estava tomando 1x0, também foi inteligente. Que é o que deve ser feito. Não tratar um de uma forma e o outro ali. Tiveram os mesmos comportamentos em campo, né? E aí, obviamente, nos pênaltis também, o Corinthians falha, porque um Fagner completamente atabalhado, péssima partida, vivendo uma fase horrorosa, na minha visão, com o fim de ciclo de Corinthians, não jogando mais absolutamente nada, torcida não aguentando mais o Fagner se arrastando dentro de campo, bate um pênalti completamente desequilibrado, descompromissado, um pênalti, sabe, um canudo na trave do nada. Podia ter batido de outra forma, ele próprio, o Fagner, não é um cara que bate mal pênaltis, mas ontem, nossa senhora, um pênalti ridículo, um pênalti que só mostra o que tem sido o Fagner dentro de campo, um jogador completamente avoado, um Matheus Vital para decidir um pênalti, sendo que o Gil poderia ter batido o pênalti, o Gil que garantiu a classificação do Corinthians contra o Boca na Libertadores nas oitavas final, por que o Gil não bateu? Matheus Vital, que acabou de chegar, já tinha pressão da torcida, já é um cara que a torcida não tem muita confiança para bater o pênalti, então olha só, né? Também, em argumentos que o Corinthians também deixou de decidir nos pênaltis e também errou nesse momento, mas ao longo do confronto foi melhor. Então eu repito, parem de tratar com dois pesos, duas medidas no futebol, tá bom? Porque se para um é retranqueiro, o outro também é retranqueiro. Então vamos tratar igual, um tem a sua estratégia e o outro também tem a sua estratégia. Porque se começar de novo com essa historinha e o Flamengo jogando essa bolinha, ele faz o Atlético sonhar sim no próximo final de semana contra a equipe para o Flamengo na decisão da Libertadores em Guayaquil. O Flamengo mais previsível, é bom que volte a jogar diferente, é bom que volte a jogar aquele futebol mais inventivo. Com essa bola, repito, e jogando dessa forma de contra-ataque, pode dar chance sim a um Atlético parnaense que é inferior ao Flamengo, que não é favorito, mas que também não é bobo. do Flamengo.